E a Prefeitura de Olímpia deu início ao projeto de ampliação do hospital e também da nova sede do Abrigo São José. Vamos ver? A assinatura da permuta diária para a construção do novo hospital e da nova sede do Abrigo São José foi realizada na Prefeitura Municipal de Olímpia. O documento autoriza que o município faça uso da atual área da instituição, que corresponde a quase 7 mil metros quadrados. Disponibilizando em troca uma nova área institucional do município, com 14,8 mil metros quadrados. A Prefeitura está cedendo, permutando a área, quase 5 quarteirões, um pouquinho mais desse local, uma área que é o dobro. São 14 mil metros quadrados e a Prefeitura vai construir um abrigo novo projetado por eles. A área construída também vai aumentar a capacidade de idosos, área verde para os idosos, é um imóvel construído novo, que vai reduzir consideravelmente as manutenções. Então isso é uma área plana, que vai possibilitar uma liberdade maior para os idosos, estilo como um abrigo. O novo abrigo terá 3,6 mil metros quadrados, com capacidade inicial para 80 idosos. O hospital vai ocupar dois andares, mas já fica feito o terceiro, porque eu fico imaginando eu fazer uma obra de expansão com um prédio de um hospital funcionando. Então agora não tem subsolo, é uma obra bem mais barata, mais fácil. E aí a Santa Casa vai poder abrir as asas e expandir para aquela área do atual abrigo São José. Para o novo hospital, a proposta é dobrar a capacidade atual de leitos, além de ampliar as especialidades médicas, contribuindo também para desafogar a alta demanda de hospitais que são referências na região. Transferir a área toda administrativa da Santa Casa e deixar espaço para outros serviços, serviços médicos, porta de entrada para novos convênios que estão nos procurando, para isso nós precisamos dar espaço de entrada para eles. Hoje eu brinco que o hospital está parecendo estacionamento de shopping, sai um entra outro, sai um, é o tempo de limpar o leito e fazer as limpezas terminais que precisam ser feitas em ambiente hospitalar, aí a UPA lota, aí a unidade básica não consegue encaminhar para a UPA porque está cheio, e vai criando toda uma pressão no sistema que precisa de alguma maneira ser resolvida. Nós que estamos militando na área da saúde na Santa Casa vamos ser, vamos ganhar fôlego, né?